E aqui, você vai ouvindo aí só pra me dizer como é que tá, entendeu? Se tá bom o áudio, se não tá, se tá ruim. Ó, já tá ao vivo, já, então. Tá me ouvindo aí? Sim. Mas dá pra ouvir bem? Como é que tá o áudio? Sim, agora tá bom. Não, não mudei nada, só tô perguntando. Deve estar atrasado aí, né? Tipo, eu falo aqui e demora um tempo pra chegar aí. Sim, mas tá bom. Então, beleza. Agora, o jogo. Boa tarde, doutor Anderson Neves. Já estão comentando. Não dá pra ver aqui, eu vou comentar. Não, mas assim não dá pra ver os comentários. E dá pra mostrar lá, ó, tá vendo? Ó, presta atenção aí, olha aí. Boa tarde, doutor Anderson. Boa tarde, Francisca. Agora o jogo. Aí você me diz aí, se o volume tá muito alto. Se dá pra me ouvir, mesmo com o som do jogo, entendeu? Porque eu posso baixar o som do jogo. Acho que eu vou fazer isso. Tá muito alto. Mas agora vai ficar, minha voz vai ficar mais, vai ficar mais melhor de ouvir. Mas melhor não, porque é errado, né? Minha vez, tô jogando. Tem três pessoas vendo a gente, cara. E você é uma delas. Mas agora, se você não quiser, você pode ver aqui e interagir comigo. Não precisa ficar vendo ali. Não é só pra ver se tava bom ou não. E depois, na hora que você for jogar, eu vejo também. Acho que dá pra aumentar um pouquinho o som, né? Baixou muito, parece. Vamos jogar, tô fazendo live. Gameplay. Aliás, você tem conta no YouTube, Caio? Eu, a minha mãe fez, eu não fiz. Só que simplesmente se uniu. Então, como é que você vai se inscrever no meu canal? Tem que se inscrever? Ah, claro que vale a pena. Eu acho que eu tô com 101 agora, na verdade. Ah, eu sempre tento passar aqui no meio, nunca dá certo. Essa foto é muito fácil. Ah, não! Só que você falou, você caiu. Olha, alguém amou a nossa live, pai. Ah, não! Já era pra ter passado, já. Eu tava bem na frente. Ah, você vai passar aí, ó. Não, não sei não. Ó, ó, ó o jacaré. Esse aí, vacinado. Passei. Cinco pessoas, tem cinco pessoas assistindo. Obrigado. Ó, esse é o Caio. Caio é meu filho. Caio das Neves. A gente não vai dar pra ouvir ele, porque eu devo estar trancando todo o volume aqui, mas na hora que ele jogar, vocês vão ouvir ele. Classificado. Classificado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver a verdade. Deixa eu ver o like. Obrigado pelo like. Será que tem alguém na... Eita. Tem alguém na Twitch? Não tem ninguém na Twitch. Deixa eu ver a Twitch. Oi, Adota. Isso que diz aqui. Isso que diz. Oi. Eu tenho que pegar. Ah, eu não gosto desse. Eu não sei se você chega lá na última parte. Você vai conseguir ser que você não é assim em casa, né? Não, cara. Essa fase aqui, ela é um desafio, porque... Meu Deus. Oi, meu Deus, meu Deus. Papai, tá fazendo transmissão ao vivo. Esse cabelo? Tá fazendo live, é verdade. Agora tem a participação do Rio, daí, ó. Não sei. Quatro pessoas assistindo. Quem sabe algum já viu você. Ó, tô aí, ó. Transmitindo ali ao vivo. Igual você assiste na minha página. Mas eu não sou. Só entro e vi só. Tô vendo lá. Mostra a cara aqui abaixo. Eu baixo um pouquinho aqui. Pô, tipo... Aí, agora dá pra te ver lá. A câmera tá pequenininha. Ei, saudade de você. Tá com quantos anos? Dez. Dez? Tem que cortar esse cabelo ou vai ficar que nem teu pai? Não, não importa. Já cortei antes. Tá com o que? Tô dançando. Vai jogar ali? É verdade. Já tenho esquecido do jogo. Olha, já tô muito encosificado. Vai. Claro. Não, nossa. Boa. Agora chega lá. Não. Você consegue, você consegue. Tá certo que eu parei pra conversar também e aí retrapalhou um pouco, mas... Fim do round. Fim do round. Round one. É pra isso. Isso aí. Isso aí. Dá pra te ouvir aqui, né? Deu pra me ouvir? Carrega e te guarda. Piscina do pega-pinguinho. Piscina do pega-pinguinho. Obrigado. 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 porque dá para ver depois também comentar depois dá para escutar o povo falando lá na cozinha tão alto e para trás só mais uma quase não sei, vamos passar não, não não, não caí no buraquinho também, você foi pular logo na direção do lugar tinha uma plataforma enorme você foi pular bem no cantinho não, não me deixou dar o clima não vou perder 25 nossa, o buraquinho faz um tempão já que você está aí 26 27 28, eu vou ser o último vou passar olha isso, deu o último aliás, passou tudo lá atrás morrendo, caindo sorte o último foi tudo sem que ia perder só que deu bem certinho a roupinha do barbudinha a roupinha do barbudinha que é mais nossa olha o tamugueso aqui tem um cacto cacto como de cacto toalha de bolha toalha de bolha peguei uma peguei duas peguei várias uma dourada lá longe pegaram a dourada é que ali daqui a pouco já vai começar a aparecer ali uma dourada peguei que sorte 4 nossa, quase 2 peguei peguei outra peguei mesmo lá no soco tem mais peguei peguei metade assim é assim é cai o Gabriel se quiser o local vai ser final próxima né não, não é final ainda me ter derrubado na lama e tenha cuidado com os canhones nunca joguei essa assim é eu me ter Já foi dois eliminados, não é fácil ser eliminado esse daqui, hein? Nossa! Cinco de sete. Morreu mais um. Conseguimos. Agora vai ser o final, né? Nossa, 18. Agora vai para 10. Gelo fino. Aonde final? Três camadas, né? Vai ser fácil, faz. O cara caindo ali. O cara vai cair. O cara morreu já. A gente não tem paciência de jogar essas fases. Nossa, consegui. Vocês são amigos que jogam junto, aí os caras falam assim, ah, você se mata abrindo um buraco só para atrapalhar a gente, né? Olha, já teve outros buracos abertos ali também. É para matar. Nossa! Ele que tinha camada por baixo, que é a última, ele quase caiu. Tinha uma camada chegando agora. Como que foi? Tinha uma camada chegando agora. Nossa, bem linda. Ainda bem que pulei por fora o cara lá, mas conseguiu. Tá vivo. Olha, três eliminados. Parece que tá começando a ficar muito. Olha, os outros dois caras lá, o outro ficou. Foi um múltiplo? Não, não foi. Esse cara aí... Minha vez. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Vamos aumentar o som. Agora o som tá mais alto fica mais divertido. Aqui. 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 Puxa. Então. Isso é fácil. Como que tá indo, Edith? Começou agora. Edith foi o primeiro. Tudo bem. Segunda. 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 as vezes tem que pegar ela mas ela pulou só por interesse porque ela acha que você está com alguma coisa de comer e ela sabe quanto pouco curto-circuito vença os obstáculos e corra duas voltas pelo percurso eu já vi eu já vi o leão jogando essa o leão é coisa de nerd é um canal no youtube tem vários canais que ele faz game oi 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 A lana é a próxima roupa. Vamos lá. Os heróis do Overboard. Os heróis do Overboard. Os heróis do Overboard. Nossa, tem que imitar caído. Esse negócio aí chega lá. Ah, eu já passei. Mas que legal. Essa é a da corte do prato. Nossa, vela tentando empurrar. Tô perdendo. Mas é difícil. E essa aqui é aquele tipo de prova. Assim, se todo mundo passar, se ninguém cair, todo mundo passa. Já caí em duas. Já caí em duas. Tinha que ser. Que burro. Que burro, nossa. Especila que tá fora. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Tem uma vez. Jama, depois Goymanjinha, depois Munova. Essa próxima roupinha aqui que eu quero saber o que é. É aquele lá, o espelhante. Eu tenho esse espelhante. Tem essa outra roupinha, que é isso. Interessa. Isso é legal. Vai lá para o final. E por último, uma roupa de gênio. Milho. A roupa do gênio é igual. O que tem pra vender aqui? Jerezinha, latinha. Suco de arco-íris. Pombo branco. Épico presenteado. Épico descolado. É... Ah, eu já tenho essa roupa aí. Caçador de tesouros. Eu já tenho no Papai Noel também. A gente viu no Papai Noel. Por aqui. E uma cânico. Unicórnio das Fadas. Unicórnio das Fadas. Pão colorido. Princesa. Tocano Tropical. Palmeira Praieira. Orque. Oliver. Lago Mal. Cor de rosa. Praque. Crocodilo. Nossa, tem a parte de baixo do crocodilo. Lá, tem sim. Bromodário. Bromodário. Júlio Bromodário. Caçador de tesouros. Boneco de neve também tem a parte de baixo. E polvo. Eu não tenho a parte de cima de polvo também, né? Não, não tem. Olha, eu tenho bem menos parte de cima do que parte de baixo. E aqui? Isso aqui. Tem a mão em comum. Bom. Isso aqui, né? É a tua vez agora, né? É isso. Bom. Então, eu só vou pôr aqui. Aí sai da cadeira. E daí você vai usar tudo. Eu não tenho tudo isso. E aí Então, eu vou pôr aqui. Isso é seu. Só o seguinte. Só o seguinte. Só o seguinte. Olha o cara bugado ali dentro da mola. Câmera. 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 Isso é fácil. Isso aqui eu sou profissional, viu? Isso aqui eu já sou profissional. Terceira vez que eu vou jogar nessa fada, eu já sou profissional. Isso aí não acontece. Não, eu vou ir para trás uma vez. Vai ganhar mesmo. Ai, meu Deus. Vai ganhar essa vez. Será que eu vou? Não, chegar em primeiro não, mas... Não, não vai me ganhar. Mas é que agora eu não... Ah, entendi. Não, nada. Então, você está falando de chegar em primeiro. De ganhar, de ganhar a partida. Mas agora ainda não é a final ainda. Ah, por isso que você está torcendo contra mesmo. Não. Como é que você vai dizer que eu vou perder nessa aqui, que é fácil para pegar ela? Não estou rolando, gente. Você acabou de fazer isso. Nossa, a musiquinha é bem diferente. Ai, meu Deus. Cara, eu vou ter que ir para trás. Não consegue pular. Olha o cara. Agora foi para frente, agora. Viu como você torceu contra? Eu não torci contra. Aí você já chegou falando que bem no comecinho que eu ia perder. Porque você ficou preso naquela parte. E eu perdi porque você torceu contra o ponto. Não. Se eu não tivesse torcido contra o ponto, talvez eu tivesse passado. Você ficou preso na parte. Por isso que fez você perder. Não. Fez eu perder e foi você ter torcido contra o ponto. Não. Não. Ah, é. Eu sei isso. O bloco da solução. O doce que eu tenho? O que eu tenho, minha lama? Um. Vamos lá. 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 Não, os caras estão batendo no cio de mim. Até que é legalzinha essa fase. Até que é legalzinha essa fase. Depois lá o cara conseguiu fazer isso. Eu fiz bem certinho uma vez. Classificado. Nossa cara, lá na primeira parte. As pessoas já terminam. Acho que eu vou fechar essa live. Muita pessoa assistindo. Quase uma hora de live. Jogar normal? Como assim jogar normal? Sem mais. Mas é a mesma coisa. A única diferença é que não tem uma larga passada. Só isso. Estou pensando em talvez ligar esse outro computador. Vamos jogar outra coisa? Nós dois juntos? Em outro lugar? Ou você pode jogar pegar Among Us no celular e eu aqui no computador. Eu acredito na pomba. Vai pomba. Por que você não se jogou pomba? Vai perder a pombinha. Pombas, 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 pombas. Será que vai conseguir a pombinha? 39. 40, 40. Olha o cara ali. Vai pombinha, vai pombinha. Vai pomba, mas é muito pomba essa pomba. Vai pomba. Vai pomba. Vai pomba. Grande ideia se acessar. Primeira parte. Mas é o normal, né? Não é que nem você que foi 23. Imagina. 23 para a segunda e você já morreu rapidão na segunda rodada também. Terceira rodada já ia ser a final. Bom, já. Bom, já. Primeiro grupo completamente amaldiçado e eliminado. Se pegar de você, pega alguém do grupo adversário para amaldiçá-lo. Não esqueça. Tem um amaldiçado de cada time. É que você vai ser amaldiçado? Não, você não é amaldiçado. Imagina mais ser amaldiçado. É amaldiçado. Vai. Ninguém foi amaldiçado ainda. Meu Deus. Esses caras das amaldiçaram também não, então. Os primeiros amaldiçados também. Para não ter pego ninguém. Azul e amarelo já caíram. Vou pegar dois agora. Opa, estamos no desvantagem. Estão toda hora, não pegando outra ou já pegando outra. Olha, um outro sué também. Vamos ver. Está no seu rosto. Pegaram outra laranja. Olha o amontessado ali. Nossa. Os amarelos estão perdendo feio agora. Não sei como o Proto está perdendo tanto assim. Se tem mais amontessado de amarelo. Pegou o sué. Olha, quase que pegaram o sué. Pegaram o sué. Pegaram o sué aqui. Pegaram o sué aqui. Nossa. Segurou o cara. Agora eu quero dar amontessado. Quero ficar amontessado por trás do seu. Cara, ali atrás. Corre. Corre. Que lindo seu. Ficou preso ali. Tem? Tem um azul ali em cima. Aí. Azul. Pegou. Um restante. Só falta um amarelo. Não sei se é azul. Pegou. De volta azul. Não perda. Essas de grupo assim. Que lindo,uje cognizante. É. Então se tem mais大草 era ali. Que lindo. Mas barulho. De volta. E depois. Uma 40V. Uma 40V. O que é isso? Eu não posso assistir um protesto? Ah, tá ótimo. Live? Vai, vai. Quantas lives que eu já fiz sem ninguém gerar? Duas pessoas agora. Corrida nas minhas. Os obstáculos futurísticos, eu corro até a luta de semana. E essa é interessante. Eu acho que isso não é um centeninho. Não? Tem uma parte ali que eu acho que é bem difícil. Nossa. Tomei um. Terei uma satinada na cara. Tomei. 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 Nossa, era essa parte que eu achei que era mais difícil, eu não conseguia terminar. Nossa, nossa, assim. Anda, tem que andar, não adianta eu vou pular. Assim, assim, assim. Isso. As pessoas se derrubando, derruba. Isso, vai, vai nessa. Eu não vou cair. Ah, cara, bem no cantinho. Derruba. Ah, derrubei o cara, você viu? Derrubou, não foi você que derrubou. Eu derrubei esse que tava agarrando, é? Olha, um impostor ali, tá vendo? Conta um gesso. Ah! E aí? Cara, me segurou ainda, não me segurou de seguir. Um gatinho ali. Eu logo cheguei o gatinho. Não empurra a mesa, cara. Os cabos estão tudo passando por trás da mesa. Você deixa sentar, mas se logo tá. Muito tranquilo, né? Uma pessoa assistindo. É. 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 Sim, o que é? Está aí, enfim. Ai, vai no meu lado. Só que você está indo. Nossa, o negocinho... Eu vou embora. Pula, pula. Nossa. Vai de mim, esse cara me está roubando aqui. Pula. Olha, já tem um classificado. Cara, você sabe que a plataforma faz isso. Aí você vai reto em cima da plataforma. Olha, de novo. Pula, 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 pula. Aí. Pode deixar o controle. Encerrar o celular. Tem, aparentemente, uma pessoa assistindo. Tchau.